Existe uma referência de extrema importância para todos nós maranhenses, em especial as comunidades quilombolas, e está aqui em Tapecuru, na praça, à frente da delegacia, onde tudo aconteceu, da morte desse grande lutador pelos direitos dos negros, do povo negro, pelos direitos dos quilombos, já há mais de 150 anos, onde nós vivemos em uma democracia que vem em luta dos direitos desses povos indígenas quilombolas. Estarmos hoje aqui, fortalecendo a presença de Negro Cosmo e de tantos outros negros e negras do nosso estado do Maranhão, do nosso Brasil, em Itapecuru, nesse polo de quilombo, um dos maiores polos do nosso estado, das comunidades quilombolas. A importância é muito grande, que isso serve para combater todo o racismo que vem acontecendo hoje mundialmente. Ele foi uma pessoa muito importante que lutou contra isso, que vem trazer a sua memória aqui, mostra que foi um grande representante aqui no município de Itapecuru. Então, só temos a oportunidade de conhecer um pouco mais da história dele, para que venha nos combater ao racismo, tanto no município, quanto no estado e em geral no Brasil.